Ficou um pouco mais tranquilo para vocês essa parte de que gera ou que não gera? Sim. Sim. Então, ótimo. A gente vai agora falar um pouco mais do CMS, está continuando o CMS. Como vocês sabem, o CMS é o imposto por dentro. Vocês podem perceber que aqui no nosso exercício eu coloquei aqui, a gente colocou aqui 500 vezes 4, o valor aqui, aí deu o valor de 240. Qual é o valor dos produtos? O valor dos produtos vai ser o valor de 2,4. E o valor total da nota fiscal? Alguém sabe qual vai ser o valor da nota fiscal? Alguém arrisca? 2,240? Então, o CMS, por ele ser o imposto por dentro, vai ser 2 mil reais também. Por quê? Dentro dos 2 mil reais da mercadoria, 240 já está calculado. Por isso que a nota fiscal aparece lá, a base de cálculo, o valor do CMS, o valor dos produtos e o valor total, o valor é igual. Por quê? O ICMS, você está apenas mostrando qual é o crédito do ICMS, mostrando qual é o débito do ICMS. Mas você não vai, não é o imposto por fora igual ao IPI. Se fosse o IPI, aí seria somar 240. Como é o ICMS e o imposto está dentro do valor do produto, você apenas mantém o valor total, 2 mil reais. Consegue observar isso em nota fiscal? Quem trabalha com nota fiscal percebe que existe isso, o valor dos produtos, tem o ICMS, mas o voto da nota fiscal é igual? Sim. Sim. Sim, eu que trabalho com nota fiscal, sim. É por conta disso. Dentro, a hora que vai elaborar o preço de venda, ele já calcula o ICMS antes de colocar a nota fiscal. Então, aqui dentro, dentro dos 2 mil aqui, já está 240. Ele só apenas demonstra, naquela parte da base de cálculo do ICMS, apenas demonstra qual é o valor que está destacado, qual é o valor que está incluso nos 2 mil. E o total da NF é 2 mil reais. Vamos supor que tenha do frete, seguro, se for 100 reais de frete, por exemplo. Bom, aqui vai ser mais 100 reais, porque o frete é frete, o frete não tem nada a ver com o ICMS. Ele faz parte da base, sim, mas ele é um valor a mais que você tem cobrado. Aí vai ser 210, 2.100, por conta do frete, não por conta do ICMS. Não por conta do ICMS. Então, o ICMS é um dos impostos caracterizados por ser incluso no valor do produto. Ou seja, o ICMS está dentro do valor da mercadoria. Quando você come a mercadoria e seu produto é de 3 mil reais, com 12% do ICMS, você irá pagar 3 mil reais. E o valor de 12% do ICMS já está incluso. Na hora que você paga 2 mil reais, você está pagando o ICMS também. Tudo bem? Flávio, deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer que quando eu compro um produto, o valor desse produto já está calculado o ICMS que foi recolhido. É isso? Isso. Ok. Certo. Ou seja, a margem comercial de um produto dele na prateleira, quando a empresa calcula a margem de retorno do produto, dentro desse valor, ele vai considerar o imposto para que ele tenha uma margem líquida de retorno. Isso. É assim que funciona. Você tem o crédito na compra e o débito na venda. Na hora que você for elaborar o seu preço de venda, você já tem que incluir o valor do ICMS resultante da operação. Então, pode ser, na verdade, pode ser não, acontece, e tem que acontecer mesmo, a mercadoria ser um valor diferente dependendo para onde você vende. se caso você vender para o Rio de Janeiro, vai ser 12%. E vai ser um valor da mercadoria. Se você vender para a região norte e nordeste, aí vai ser 7%. Então, a sua mercadoria, ela vai ser um valor menor. Faz sentido? Eu estou pensando o que você falou. Na compra, já teve o crédito, dependente de quanto seja. Tem o crédito já. Na venda, ele vai colocar a referência 7%. Então, ele tem que cobrar já com o imposto que ele está recolhendo, que ele está pagando. porque daí, ele vendendo com esse valor, ele vai estar destacando em nota fiscal e depois faz a apuração dando conflito com o crédito, recolhendo somente a diferença. Ele inclui 7%, ele inclui 12% na venda. Ele dá conflito depois com o crédito e paga somente a diferença. A margem de venda, quando você for criar o produto, você vai colocar a alíquota de venda. Certo? Fez sentido? Entendi, entendi. Agora eu tenho um desafio para vocês. Esse desafio aqui vai além de nota fiscal. Isso aqui também vai em questão de preço de venda. Esse desafio aqui é um desafio real. Laura decide abrir uma empresa para começar a vender ovos de Páscoa. Sua primeira atitude é conversar com o departamento fiscal. Laura vendia ovos de Páscoa, só que ela não vendia legalizada. Ela fazia na casa dela, fazia o ovo trufado, tradicional, de colher. Só que ela comprava por conta própria, ela não tinha empresa, ela vendia para consumidor final e acabou. Só que surgiu a demanda para ela para ela vender para empresas, para os funcionários. Para isso, ela precisa de nota fiscal, porque as empresas só compram com nota fiscal. E aí que ela teve que fazer o quê? Abrir uma empresa e vender ovos de Páscoa com nota fiscal. A sua primeira atitude foi conversar com o departamento fiscal. Ela falou assim, vou começar a vender os seguintes ovos de Páscoa. Esses valores é o valor que ela vendia antes. Então, eu vendia R$50, eu vendia R$65, tradicional trufado, e eu vendia os ovos de colher por R$75. Esse valor que ela relatou aqui, R$50, R$75, R$75, é o valor que ela quer de volta. Ela quer esse valor. Tirando o ICMS, ela quer esse valor de volta. Ela gostaria de pagar os impostos. Ela quer pagar o ICMS sobre a mercadoria. Portanto, qual é o preço de venda na qual ela deve realizar para que, retirando os impostos devidos, ela tirar o mesmo valor que antes. O que ela quer? Desculpa. Ela quer incluir o valor do ICMS nos R$50, nos R$65, nos R$75. Depois, ela tirando o valor do ICMS de R$18, R$75, e o valor do ICMS no preço de venda, ela volte a ter R$50, R$65, R$75. E ela, ao analisar os dados, define que o valor do ICMS é de 18% sobre os produtos. Aí o desafio é, vocês precisam definir qual é o preço de venda de cada produto com a finalidade de, assim que você elaborar o preço de venda, você vai aplicar 18% e vai tirar o valor do ICMS calculado do valor de venda que você criou. E tem que voltar a R$50, a R$65 e a R$75. Conseguiram entender? Topa fazer o desafio? Pessoal, vocês estão me ouvindo. Cláudio, eu não consigo entender. A Laura, ela vende informalmente, sem empresa, ela vende R$50, um ovo tradicional, um ovo trufado, ela vende R$65, e um ovo de colher, ela vende R$75. Agora, ela sabe, né, que o ICMS é imposto por dentro. Então, ela quer saber, bom, por quanto eu tenho que vender meu ovo de Páscoa, para que, se eu tirar os 18%, eu volto a ter os 50% que eu preciso para pagar as minhas despesas, pagar o meu chocolate e até o meu lucro. Mas aí, no caso, é só o valor do ICMS, né? Só. O resto, isso, o resto que tem que incluir, já está tudo incluso no R$50. Ela vendia por R$50. Falaram para ela, ó, você tem que pagar 18% de ICMS sobre mercadoria para emitir a nota fiscal. Beleza. Eu quero saber por quanto eu tenho que vender, para me pagar esses 18%, aí sobrava R$50 ainda, para me pagar o resto que eu preciso pagar. O Flávio. Oi. Posso falar como eu acho que é a conta? Pode, por favor. Eu acho que é o valor que ela quer receber vezes 1,18. Se eu não me engano, eu fiz essa conta porque eu trabalho com suporte, mas às vezes eu faço venda e lanço pedido no ERP da empresa. Se eu não me engano, a moça do financeiro falou sobre isso para voltar ao valor original. Vamos lá, então. Vamos ver qual é a metodologia que você usou. Então, o ovo tradicional, ele tem o valor de R$50. Isso. Como que você faria? Vou fazer o passapácio. É 50. Isso. 50 vezes 1, que seria o 50, né? Vírgula 18, que seria a alíquota. Tá. Sim? Ou não? Não, é 18. Só. Isso. Aí deu R$59. Certo. Então, teoricamente, se eu pegar esse valor aqui, aplicar 18% e tirar de R$59, tem que dar R$50. É. Teria que ser isso. 8%. Deu R$10,62 de CMS sobre esse preço de venda. Então, teoricamente, eu tenho que pegar esse preço de venda aqui, tirar o ICMS. É. Ela quer os R$50. E deu R$41. Então, não é. Não é. Alguém tem outra hipótese? Eu preciso... Eu cheguei a R$62. R$50. R$50. Vamos ver. R$50. Esse é o valor normal. Como que você fez? Vamos fazer ele passo a passo. Quem que fez isso daqui? A malha. Ah, eu tô começando a saciar a voz já. A malha. Vamos lá, Kelly. R$50 é o roubo tradicional. Você vendeu por quanto? R$62. Qual foi a estratégia que você usou? Agora eu me perdi na minha conta. Espera aí. Vamos ver se é verdade, né? É. Quando eu pego R$62, divido por R$50, dá R$1.24. menos 18% dá R$50.84. Tá. O que eu faço? Eu fiz uma regrinha... Espera aí. Deixa eu me achar aqui. Eu fiz uma regrinha de 3, mas eu me perdi aqui porque eu fiz no celular. Vamos ver se tá certo, né? Vezes 18%. R$11,62 de ICMS. O valor de venda, tirando ICMS, deu R$50,84. Deu o valor. Mas eu gostaria de saber qual foi a metodologia que você utilizou. E aí, Jéssica? Edna? Qual a estratégia que vocês utilizaram? Raquel? Quem não entendeu? O que eu preciso fazer? Não pense só no ovo, tá? Pense em vocês. Eu tenho... Eu tô vendendo o meu celular por R$500. Ou melhor, né? Vamos pegar outra coisa. Eu comprei um notebook por R$2.000. Eu sou um comércio. Por R$2.000. E eu quero vender ele com 20% de lucro. Por quanto eu tenho que vender esse produto pra que eu pague os R$2.000 e sobre 20% de lucro. É a mesma coisa aqui. Qual o valor que eu vendo o ovo de Páscoa que eu tire 18% e chega a R$50, que chega a R$65, e chega a R$75. O Flávio, eu a malha de novo. Eu fiz outra conta aqui que é muito mais simples, né? É só 50% mais 18%. Deu 68%. Aí do 68% menos 18% voltou para os 50%. Seria isso? Sim. Vamos ver aqui, então. Ovo tradicional é 50%. Qual a quantidade que você utilizou? Mais 18%. 50%. Você coloca aqui mais 18%? Mais. É isso. 18%. Vezes? É mais mesmo? Peraí. É, coloquei mais. E o quanto? Deu 68%. Ah, não. Esquece. Eu não coloquei a porcentagem e somou só os 18%. Esquece. Anula a minha opinião. Ah, eu entendi. Entendeu? Você colocou 50%. Ah, 50% mais 18% menos 18%. Não. Entendi. Não, desculpa. E aí, Jéssica? Pegou uma ideia? Carol, Raquel, Edna. E aí, como a gente resolve isso? Vamos levar para o lado... Para o lado empresa, tá? Vamos fazer esse caso. O computador. Eu comprei um computador a 2 mil reais. Opa. 2 mil reais. Eu quero 50% de lucro. Qual é o valor de venda? Quanto eu preciso vender para ter 50% de lucro? Ah. Você vai vender ele por 3 mil, né? 3 mil. Vamos ver. 3 mil. Por que você colocou 3 mil? Porque você vai querer só 50% de lucro. É isso ou não? Ah, não sei. Tô na dúvida. Isso. Não, eu quero colocar... Eu quero 50% do lucro do computador. É. É. Aí, você vende ele, você comprou por 2, você vende por 3, não é isso? Certo. Agora, fazer o contrário. Então, é... Porque é mil reais. Isso, vou colocar aqui, só para a gente ver. 3 mil reais. Bom, de 3 mil reais, então, eu tenho que tirar 50% desse valor. Certo? Mil. Opa. E quem? Aí, você vai fazer vezes 18%? Não. Esse caso aqui não tem ICMS, tá? É, não vai ter ICMS, né? É, esse daqui não tem ICMS porque esse 50% de lucro, ele tá relacionado a substituir no ICMS, é outra simulação. Certo. Uhum. No caso, se eu pegar 2 mil, 3 mil e tirar os 50% do meu lucro, tô com 1.500, não tô com 2.000 reais. Certo. E aí? Aqui tem que ser 2 mil. Tá 1.500. Por isso que é um desafio, né? Qual o valor eu preciso vender para ter 50%, ou melhor, qual é o valor de venda que tem que ser aqui para dar mil reais? Você sabe, né, que 50% de 2 mil reais é mil reais, não é? Qual o valor que eu tenho que vender, qual é o valor que eu tenho que vender para dar mil reais? 5? 5 mil? Vamos ver. 5 mil reais. Não. 100 deu 2, não, não é. Não. Sabe qual é o nosso maior erro? É querer aplicar 18% no caso. O que fizemos? Pegamos esse valor aqui, 3 vezes 18%, deu 9. Vai dar 59. Depois que ele aplicar 18% em cima de uma base de cálculo diferente, ele vai querer que dá 9. Está aplicando uma porcentagem igual em bases de cálculos diferentes e espera que o valor seja igual. Não vai ser igual. Faz sentido para vocês? Não. Eu apliquei 18% de 50, depois para dar 9. Gerei 59. Depois 59 vezes 18%. Nunca vai dar 9 para você tirar 9 de 59. Porque uma base de cálculo era 50 e a outra 59. E aí, como que resolve isso? É possível resolver, será? Raquel? E aí? E aí? E aí? E aí? Calma aí, que eu estou pensando aqui. Se vocês pensarem. Tem uma solução. Na verdade, as empresas utilizam isso para incluir o valor do ICMS na mercadoria. Não só o ICMS, como os demais impostos também e o lucro desejado dela também. O que é isso? O que é isso? Flávio? Oi. Olha, eu cheguei no valor de R$ 60,98. Vamos ver. Vamos tirar a prova, então. R$ 60,98. Ah, se eu tirar 18%, vai dar R$ 10,98, né? Vamos levar aqui. Vamos redondar para menos. R$ 60,00. É. Aí, ó. R$ 60,00. Então, respondendo lá para a dona Laura, se ela quiser vender o ovo dela com ICMS, ela terá que vender por R$ 60,98 para que a guia fique de R$ 10,00 e ela consiga de volta os R$ 50,00 para ela, que ela deseja para pagar as outras contas dela. Qual estratégia você usou, Kelly? Conta o ouro para nós aí. Ó, foi assim. Como eu vou explicar isso, ó? Tenta. Se você fosse R$ 100,00, eu fiz base de R$ 100,00 e fiz regra de R$ 3,00. Peguei R$ 100,00, se eu quisesse ter R$ 100,00, tirando os 18%, eu ficaria com lucro de R$ 82,00. Então, fiz R$ 100,00, me dá um lucro de R$ 82,00, tirando 18%. Debaixo do R$ 100,00, eu coloquei um X, porque eu precisaria saber o cálculo, o valor que eu precisaria vender para ter de lucro R$ 50,00. Então, multipliquei R$ 50,00 por R$ 100,00 e dividi por R$ 82,00. Cheguei no R$ 60,98. Isso que você fez, né? Isso, né? Essa fórmula aqui. Estou ajeitando ela aqui ainda. Isso. Se eu falar para você que você está certa. Não é que está certa, né? Se deu certo, está certo, não é? Esse é o método para ser realizado, sim. Você tem R$ 100,00, 100%, na verdade, que é porcentagem. E você quer saber R$ 82,00. R$ 82,00 é R$ 50,00. Quanto que é R$ 100,00? A diferença de R$ 82,00 para R$ 100,00 é o R$ 18,00 que você precisa. Se caso eu falasse, ah, é 12%, qual seria que seria R$ 82,00 ou seria R$ 88,00? Alguém encontrou outro método de fazer? Está certo, viu, que era? É isso mesmo. Regra de três é uma das possibilidades. Vocês viram, né? Que parece tão bobo, né? Ah, é só colocar 18% e depois tirar 18% que dá certo. E, na verdade, a gente sabe, a gente viu, né? Que a pessoa que está fazendo, né? A prova é que não é bem assim que funciona. E muitas empresas fazem isso, elaboram o preço de venda dessa forma. Ah, eles querem ter R$ 50,00 de lucro. Vamos supor aqui, tá? Continuando o exercício. Se a gente falasse para a Laura que seria R$ 10,62, ela teria que pagar o fornecedor dela, que é R$ 50,00 depois. Ela está ainda saindo com prejuízo. De R$ 1,62 por ovo. Imagina só. Ou se esses R$ 50,00 aqui tiver o lucro dela, ela vai receber R$ 1,62 a menos por ovo. Porque o CMS ela vai ter que pagar. Faz sentido para vocês isso? Jéssica, Carol, Edna, Raquel, Amália. Mais ou menos. Eu não entendi muito, não. Eu também não. Estou um pouco perdido aqui. A intenção é que você venda o ovo num valor, o ovo de Páscoa, num valor, que se você tirar 18%, ele volte a R$ 50,00. É a mesma coisa aqui. Vamos fazer o mesmo método que a Kelly aplicou no computador. Então, aqui seria R$ 50,00. Certo, Kelly? R$ 50,00 é o meu 100%. E eu quero saber qual é o valor de R$ 2.000. É isso? Aí fazendo o cálculo. R$ 2.000 vezes R$ 100. Ah, é R$ 100 mesmo, não é 100%. Não, é 100 mesmo, 100%, desculpa, 100%. Desse valor aqui, divide por R$ 50,00. R$ 4.000. Se você quiser 50% de lucro, você precisa vender o seu computador a R$ 4.000. Porque daí você aplica 50% dos R$ 4.000, dá os R$ 2.000 que você comprou. Esse faz um pouco mais de sentido agora. Para mim ter 50% de lucro, eu não posso vender ele por R$ 3.000. Porque é de lucro. Ou seja, da minha venda. Eu tenho que ter 50% da minha venda. Eu não quero ter 50% da minha compra de lucro. Eu quero ter 50% de lucro. Para mim ter 50% de lucro, eu tenho que vender ele a R$ 4.000,00. No meu notebook, eu paguei R$ 2.000. Para mim tirar 50%, que é R$ 2.000,00. E sobrar R$ 2.000,00. E pagar o meu fornecedor. Fez um pouco mais de sentido, Jéssica? Carol? Se eu for levar o aspecto 50% do meu computador, eu vou vender ele a R$ 3.000,00. Só que se eu vender a R$ 3.000,00, eu não vou conseguir 50% de lucro. Vou conseguir um lucro menor. Só R$ 1.500,00. Certo. Vai ter que vender a R$ 4.000,00 mesmo. Tem que vender a R$ 4.000,00 para ter 50%. É a mesma coisa que acontece com o ovo. Eu tenho que vender ele a um valor que se eu tirar 18%, ele chegue novamente a 50%. Tem esse método que a Kelly encontrou. E tem outro método que eu vou passar para vocês também. Como solucionar. E também envolve um pouco de regra de 3, mas ele é um pouco diferente. Como é que é feito o cálculo? Vamos pegar aqui. O ovo tradicional. O ovo tradicional. O valor dele é de R$ 50,00. Esses R$ 50,00, eles correspondem a 100% do valor que ela quer, não é? Ela não quer R$ 50,00? Ela não quer R$ 50,00 de retorno? Não significa 100% do valor para ela? Sim. Então, vou fazer assim, ó. 100% E quanto eu tenho que acrescentar? ICMS 18. 18. 18%. Então, eu faço a subtração. Na divisão, toda vez que eu quiser aumentar um número, é só eu dividir ele por um número menor que 1. No caso, 100% menos 88% é igual a 82%. E é igual a 0,82%. Vocês concordam comigo? Se eu fizer 0,82% ou em porcentagem, é a mesma coisa. O que vai acontecer? O que ele vai entender nesse cálculo aqui? Ele vai entender que eu tenho que acrescentar a diferença. Esse é outro método de fazer, tá? Então, eu pego R$ 50,00 e vou dividir por 0,82. Vai dar os R$ 60,98 que a Kelly também encontrou. Desse valor aqui, eu vou tirar... Vou calcular vezes 18%. 10,98. Vou pegar do valor de venda menos o valor da alíquota de 18% que eu apliquei. Valor real. ICMS. Fez mais sentido agora? Esses dois métodos, nenhum... Ah, é um melhor que o outro. Não. Vai de acordo com o que você prefere fazer. É o melhor para você fazer. Carol, você queria fazer comigo o ovo trufado, usando esse método? O preço do ovo trufado? Acho que sim. Vamos tentar. Vamos lá. Qual é o preço do ovo trufado? R$ 65,00. E aí, o que você faria? O 100% dá 130. 100%. Você tem que colocar dentro dele 18%. Aqui já é o ovo trufado. Cláudio, meu Deus, R$ 79,27. Pelo seu método, né? Qual foi o método seu? Você pegou o valor de 100%, 88% aqui, e aqui o 65%. Isso. E aqui o X. Isso. Fazer os dois métodos para a gente poder clarear as duas formas de fazer. Aí você fez 65 vezes 100. Ah, é 88? Eu fiz com 82. Ah, desculpa. É 82 mesmo. Eu coloquei como se fosse 12%. É costume. Já arrumei aqui já. 82 mesmo. Aí vem aqui e divide o valor aqui por 82. 79 e 27. E aí, Carol? Como que você faria o nosso agora? Eu tenho que tirar o que eu preciso para poder acrescentar o que eu quero. E aí? Alguém ajuda, Carol? Aí seria 100 menos 18%. Vai dar 0,82. Aí faz os R$ 65,00 dividido pelo 0,82. 79,27. Olha, bateu com a estratégia que a Kelly usou. Está querendo verdade? Menos de 8%. 14. Então, se ela tiver esse preço de venda e pagar R$ 14,27, ela tem R$ 65,00. Volta ao padrão. É isso mesmo. Também foi a malha? Isso. Agora temos o ovo de colher. Valor é R$ 75,00. Vou apagar embaixo porque está com fórmula. Calcula sozinho. E aí? Aqui seria... Posso colocar 82%? Sim. Sim. R$ 65,00 vezes... Opa, dividido por 82. R$ 79,27. ICMS. R$ 79,27 vezes 18%. Não é R$ 75? R$ 75,00. Desculpa, desculpa. R$ 75,00 mesmo. Mas olha que mágica que acontece. Olha que triste. R$ 75,00. Então, agora deu o preço de venda de R$ 91,46. ICMS R$ 16,46. O valor real, eu vou tirar o valor de venda menos do ICMS. Voltou aos R$ 75,00. A estratégia que a Kelly utilizou foi a regra de 3, 100%, 82% e aqui é R$ 75,00. Ao fazer o cálculo, R$ 75,00 vezes 100%, deu o valor de R$ 7,500. R$ 7,500. R$ 7,500 dividido por 82. Eu falo, opa, opa, 82%, né? Colocar a porcentagem no 82%. Lá na regra de 3. Lá na regra de 3. 92%, 91% e 46%. Aí, agora sim. Eu percebi a prova real. Qualquer um dos dois métodos realizados, dá certo. Carol, Jéssica, tranquilo? Melhorou? Sim, melhorou. Melhorou. E se eu falar... Jéssica, me ajuda a fazer esse daqui. Vamos supor que esse ovo aqui, ele é 12% de ICMS. Quanto tem que vender? Como que é funcionar o cálculo? O cálculo. Pode falar que eu faço alterações aqui. É só trocar ali o 18 por 12, não seria? Aqui? Aqui, 82. Eu coloco como? Aí vai dar 88. 0,88. Eu não estou deixando. É. 0,88. Tirar porcentagem. Então, se eu for vender a 12% de ICMS, o preço de venda é outro? Eu de 18 também. 12 também. Certo? Aí eu posso estar brincando. Eu gosto, particularmente, desse modelo aqui. Mas regra de 3 funciona da mesma forma. Aqui seria 88. No cálculo, aqui 100%. Aqui seria dividido por 88. Da mesma coisa. Essa regrinha que eu passei para vocês, esse desafio que eu passei para vocês, é porque ele tem grande importância no cálculo do preço, na inclusão do preço do ICMS no produto. Não só do ICMS, mas supondo que uma empresa, ela tenha, vamos supor que essa empresa que ela vai estar fazendo aqui, ela seja do lucro real. E ela tem ainda que pagar 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Ela tem mais ainda para ela pagar. Além dos 18%, ela precisa ainda colocar no preço do produto dela 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. E aí? Como que ela faz? Simples? Só porque aumentou o imposto, aumentou a dificuldade? Não. Ela, vamos supor que é o de 50 reais. Quanto ela tem que vender para ela pagar? 18% de CMS, 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. E aí, vai ter 20% de lucro. Ela quer lucro ainda. Quanto ela tem que vender? Simples. Sem neura nenhuma. O valor do produto, ele é de 50 reais. Alguém tem ideia de como eu faço? Seria a mesma estratégia da outra tabela que você fez. Só não sei se soma o lucro com as outras porcentagens. Soma. Por quê? Você quer incluir. Você quer incluir. Ah, tá. Então, seria 18 mais 1,65 mais 7,60 mais 20. Então, o total é 47,25. Deixa eu colocar ele assim já, 100%. Mas é isso que você falou. Deixa eu colocar ele de uma forma mais fácil. 50% menos... É, menos 47,20. Ah, desculpa. Mais 1,65 mais 7,6% mais 20%. 20%. Deu 52,75. Aí, seria 50 dividido por 52,75? Ah. É dividido. Se eu colocar vezes, ele vai aplicar só os 52,25. Quando eu coloco a divisão, ele acrescenta o resto. Que é de 52 para 100. Entendi. 94 e 75. Eu vou ter que vender. Se eu tivesse que pagar 18% de CMS, PIS, COFINS, e ainda ter 20% de lucro, eu preciso vender o meu produto a 94,75. Flávio, já está mentindo. É verdade mesmo? É pura verdade que eu vou mostrar. 94, que é o nosso preço. Vou aplicar 18%. Deu esse valor de CMS. Vou aplicar. Pegar o valor de venda e vou pagar o meu PIS. 1,56. Agora, eu vou pagar o meu COFINS. 7,6. Agora, eu vou retirar o meu lucro. 20%. A soma de todos. Bom, fui lá e eu paguei. Eu paguei meus impostos, peguei meu lucro. Teoricamente, tem que ser quanto? Quanto tem que dar? 50. 50. Opa, não deu 50. Lógico que não deu. Isso aqui é só o valor dos impostos e do seu lucro. Para saber se vai dar 50 ou não, você pega o preço de venda, menos o pagamento de todos os impostos e a retirada do seu lucro. Olha, deu 50. Tudo bem? Sim. E ainda falo mais um pouquinho ainda. Ah, a empresa, os funcionários têm comissão de 2%. 2%? Beleza, vai colocar aqui. Mais... Vai acrescentar mais 2% que é da comissão. Vou vender mais caro. Vender agora o preço de venda. Vou retirar, vou pagar a comissão dos meus funcionários. Valor total. Ele vai estar somando a minha comissão de 2% e vai dar 50. 50 reais aqui é o valor que eu pago para o meu fornecedor. E aí? Carol, Jéssica, Kelly, Amália, Edna, Raquel. Ficou tranquilo? Professor, eu estou... Por enquanto, estou tranquilo. Estou olhando assim, mas... Às vezes, eu fico meio perdida. Ele é meio chatinho mesmo, tá? Mas, para vocês terem uma noção, isso é importante. De maneira geral, toda vez que você precisar incluir uma porcentagem em cima de um valor, você precisa tirar ele de 100. Senão, você vai apenas acrescentar ele. A hora que você for tirar, não vai dar mesmo o valor. Porque você está aplicando bases de cálculos diferentes. E esse cálculo aqui é imprescindível para montar preço de venda. Tem empresas que não sabem fazer esse cálculo. E aí, elabora o preço de venda errado, né? Aí, fala assim, meu lucro não foi... Não consegui atingir o lucro desejado. Estou pagando muito imposto. Talvez esteja pagando muito imposto. Porque não está acrescentando no preço de venda o valor devido, né? O valor devido que deve ser cobrado. Eu trabalhei numa loja que, às vezes, a gente brigava com o dono. Porque ele colocava 60% em cima da mercadoria. E aí, a gente falava, mas tudo isso de lucro em cima? Mas a gente não via por trás, né? O que ia incidindo para ele. Tinha comissão dos vendedores. Tinha tudo, né? E quando a gente dava desconto e ele via que não dava o 60% que ele tinha colocado no sistema, ele falava que ia tirar da nossa comissão. Por quê? O preço de compra aplicava 60%? É isso? É. Ele tinha o preço de compra e ele aplicava 60% em cima do preço de compra dele. E era muito difícil você convencer ele a reduzir esse 60%. É que, na verdade, às vezes o cliente... Às vezes o cliente chegar... 60% não está incluso lucro, né? Está aí salário do funcionário, está incluso nesse 60%. Está incluso comissão, está incluso energia elétrica, água, aluguel. Tudo está incluso nos 60%. Então... Mas, tipo, a gente que vê de fora acha que não, ele está tendo 60% de lucro em cima do valor total, né? Mas não é bem assim. Ah, não é. Olha, eu estou para dizer ainda que... que ele não consegue ainda pagar tudo que ele deve, tudo que ele precisa pagar com 60% do produto, hein? Então, né? Depende aí a operação, os gastos que a empresa tem... Porque, geralmente, as empresas realmente fazem isso. Jogam um valor aproximado, sem fazer cálculos, geralmente, quanto que gastam aquilo. Acaba jogando esses valores. E, assim, deu certo a primeira vez, deu certo o segundo mês, deu certo o terceiro? Bom, vamos lá. Vamos continuar 60% que está dando certo. Aí começa a dar problema, começa a não pagar mais as contas. Aumenta para 70%. Diminuir ou diminuir, fica tranquila. Se vender por 70%, nunca vai baixar preço. Aumenta. Não, às vezes ele falava assim, deixa lá, parado. Tipo assim, o cliente vinha com um orçamento diferente e a gente não podia vender por aquele preço porque ele falava que não ia ter lucro nenhum. Então, tipo, ele preferia que a mercadoria ficasse lá, parada, do que a gente vendesse pelo valor menor. A gente falava, ai, perder uma venda. Olha que louco, perdeu de ganhar 40% e ganha 60%. Mas daí ele fala assim, ainda bem que eu não vendi porque pelo menos eu não tive um prejuízo, né? Porque a empresa que trabalhava, a gente falava isso. A empresa vendia, ela vendia pelo valor menor que ela comprava. Eu trabalhei numa empresa que vendia o valor de venda menor pelo preço que ela comprava. tudo isso pra fidelizar cliente, sabe? Ai, o cliente é uma multinacional, eu vou vender com preço bom. Então, era melhor não vender do que vender com prejuízo. Tá vendo? Eu agora vendo o curso, agora eu dou razão pra ele. Preferia que a mercadoria ficasse parada agora. Mas agora fala, ó, a Laura, ela vendia 50 reais. Agora ela vai vender por quanto? Ó, vamos ver aqui, ó. Ela tem que vender por 60 reais, 70 reais, 71, né? 61, desculpa. 61 reais ela vai ter que vender o ovo de Páscoa dela. Será que ela vai conseguir o mesmo mercado? Será que realmente o pessoal vai, o pessoal que quer comprar por 50, será que vai comprar por 61? Então, aí tem que se pensar também, ó, o preço já se elevou. Já não ficou a mesma coisa. A tributação, ó, o ovo de colher que era 75, ele foi pra 90 e alguma coisa. que eu mudei pra 18, pra 12 por cento. Mas foi pra 90 reais. Aí, ó, foi pra 91. O preço de venda? O produto que era 75. Entra. A Laura vai começar a perguntar se o cliente quer nota fiscal, então. É da gente, o brasileiro. Ó, eu só vendo se for pra cima de 100 unidades. Também. É, vai começar a usar essas estratégias também aí de sonegação. Certo? Galera, ICMS, a gente finalizou os aspectos iniciais. Não quer dizer que a gente não vai mais falar de ICMS. A gente tá aí na parte introdutória. A gente veio uma introdução de ICMS, conhecemos um pouco mais sobre ele, as suas particularidades. Semana que vem, a gente vai entrar em IPI. Certo? Vamos conhecer o IPI. E conhecer as particularidades do IPI. Vamos fazer um exercício que envolve tanto o cálculo do ICMS como do IPI. O que a gente tinha feito, que a gente corrigiu hoje, ele envolvia somente o ICMS. Certo? Nenhum momento vocês viram o IPI. Agora, o exercício que a gente vai provavelmente começar semana que vem também, depois de todos os conceitos de IPI, não sei se semana que vem ou na próxima, a gente vai fazer um exercício muito parecido com o ICMS. Certo? E nele vai envolver tanto o cálculo do IPI como do ICMS. A gente vai executar mais do ICMS ainda. E depois, que a gente acabar de ver a parte introdutória dos impostos, a gente vai começar a montar a nota fiscal. preencher a nota fiscal campo a campo, alíquota, fazer a apuração, livro de entrada, saída, aí a gente vai fazer a operação fiscal completa. Desde a hora do preenchimento da nota fiscal, livro de entrada, saída, apuração do ICMS, do IPI, e também gerar a guia. A gente vai gerar uma guia de ICMS e vai gerar uma guia de IPI para recolhimento. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Flávio. Eu queria dar uma sugestão de pesquisa para vocês, tá? Eu gostaria que vocês realizassem essa pesquisa aqui, ó. Eu vou mandar no grupo. Se vocês, quem conseguir ir já ir pesquisando, conhecendo um pouco mais, bacana. Quem não conseguir, eu vou dar um tempinho semana que vem, uns 10 minutinhos para vocês pesquisarem. Mas se caso vocês já conseguirem trazer a informação e é mais afiada, é melhor, porque aí você consegue fazer um aproveitamento melhor. Então eu vou dar essa opção de pesquisa para vocês, para vocês, se alguém que se interessar e procurar alguma coisa do IPI já, é muito bacana. Ele é... Eu não vou falar mais sobre o IPI, porque senão eu vou dar já um merchan dele, né? Ele é um posto muito bacana de ser estudado, porque ele não é que nem o ICMS, né? Que é estado por estado. Ele é já uma coisa mais ampla. Então essa é a opção de pesquisa para vocês. Tá? Eu vou estar tirando um print, eu vou mandar mandando no grupo para vocês pesquisarem. Opa! Tá? Outra coisa também. Eu lembro, eu esqueci de falar semana passada. Eu não lembro, será que foi a Amália ou a Edna que perguntou para mim se eu se eu tinha algum alguma... Segui alguém no YouTube na área fiscal? A Amália. Foi eu que perguntei. Isso. Eu ia falar semana passada, só que acabei esquecendo. Na hora que acabou a aula que eu lembrei. Então, aproveitar que eu lembrei agora, eu vou falar. No YouTube eu não uso, tá? Mas eu tenho o... É aquele WhatsApp, né? Que não é WhatsApp. Como que é o nome? Agora esqueci dele. Telegram? Telegram. Isso. Lá no Telegram, eu faço parte de uns grupos, na verdade, são vários grupos que se colocar no Google, é... Grupos Telegram Contabilidade ou Grupos Fiscal. Então, você entra nesses grupos e eles trazem notícias muito bacanas. É como se fosse, para quem não conhece o Telegram, ele é como se fosse um WhatsApp, só que não é um WhatsApp para a gente estar conversando sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente faz. É um... É um WhatsApp empresarial, institucional. Então, lá você só fala sobre assuntos que você precisa. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, fala, pessoal, alguém tem um arquivo de alguma coisa? O pessoal já manda ou eles mandam um para o outro relatórios, modelos, atualizam leis, eles mandam. Não depende do Telegram que você for acessar, se for bem específico, fiscal da área imobiliária. Beleza, vai conseguir saber todas as partes da atualização da imobiliária. Então, isso é muito bacana por troca de experiência com colegas do mesmo ramo. Só para, voltando a falar para vocês sobre isso, que eu fiquei de falar. Eu não falei assim, mas eu tenho alguma... Eu tenho um lugar que eu pesquiso, que eu tenho contato e não é o YouTube. Por isso que eu não respondi no momento. Aí eu lembrei, ah, verdade, eu uso o Telegram, para poder estar fazendo as pesquisas e me informando sobre o ambiente, aquela operação da empresa. Fiscal é muito amplo, o ICMS é muito amplo. Então, vai depender muito da região que você está e também do produto que você comercializa. Então, eu aconselho você a estar utilizando também. quem não conhece, está conhecendo um pouco mais e quem já tem, fazer parte desses grupos, caso queira estar sempre atualizando com a nova legislação. Legal, Flávio. Vou fazer, sim. Vou instalar. Eu não uso por enquanto, mas acho interessante mesmo. Vou instalar e vou procurar os grupos. No próprio Google, você consegue escrever Telegram e tal, grupo de Telegram e tal. Aí você consegue pegar mais específico da sua área. Eu vejo de contabilidade geral. Então, lá aparece desde financeiro, fiscal, contábil, trabalhista. Então, lá ele já pega meio que de forma geral. Mas daí você pode pegar bem especializado na área fiscal, se você se interessar. Ou na área contábil também. Aí você vê o que mais faz parte do que você precisa no momento. ou de vários grupos. Mas assim, eles falam. E a parte bacana também é que o histórico fica. Então, não é porque você entrou agora que você não vai ter histórico do mês passado. Então, você consegue ver o que colocaram no mês passado, mesmo que você entrou agora. Entendi. Diferente do WhatsApp. WhatsApp não. Você entrou no grupo, vocês falaram mal de você depois que você entrou. Antes que você entrou, você nunca vai saber. No Telegram, eles sabem. Ela não tem muita conversa em oito do bem. É só assunto, é só artigo, é documento. Bastante informação bacana. Ah, interessante. É. Vou instalar, sim. Eu tenho no meu celular, mas também nunca usei. Bem. É bacana, pessoal. Eu curto. Eu curto, sim. Para dar uma atualizada, saber mais sobre... Ainda mais agora com as NPs, né? Fica surgindo bastante normas regulamentadoras do Estado. Então, está surgindo muita parte da educação. Então, ela é interessante para deixar a gente atualizado. É. O que eu faço, como eu estou iniciando, né? Na área, eu sigo alguns... alguns perfis no Instagram. E... é claro que o objetivo deles é vender curso, né? Mas antes do curso, eles oferecem algumas aulas gratuitas. Então, como estou iniciando, para mim é interessante, né? Pegar os conceitos básicos. Eu comecei a assistir um que era uma maratona fiscal. Ele explicava bem sobre os impostos. Eu acho interessante justamente por isso, né? A intenção é vender o curso, mas, para quem está iniciando, é... O conteúdo gratuito já é bem-vindo. Sim. Qualquer informação é bem-vinda. É isso mesmo. Se tiver alguma informação bacana também que você encontrar nos cursos aí, não tem problema nenhum de você estar comentando com a gente também. Olha, eu fiquei sabendo que teve alteração tal. Olha, eu fiquei sabendo que tem isso. Essa troca também é enriquecedora para a nossa aula. não tem problema trazendo foto. Pode deixar que surgindo eu compartilho, sim. Perfeito. Pessoal, por hoje, então, é só, tá? Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Vou estar mandando a gravação da aula e essa pesquisa optativa, tá? Quem não conseguir fazer durante a semana não tem problema. Eu vou dar um tempinho na aula para vocês fazerem na semana que vem. mas é muito importante que se caso vocês conseguirem fazer vai agregar bastante no decorrer das aulas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do material de hoje e por hoje é só. Boa noite. tchau, tchau, tchau. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Um bom final de semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Um bom final de semana. Obrigado. Você também.